E aí galerinha, beleza? São seis e quinze da manhã Vou deixar um pedacinho gravado aqui pra vocês de Goiânia Parei lá no posto, tomei um cafezinho Tranquilo agora Estamos na um subidão aqui da De Goiânia Tá amanhecendo o dia, tá? Como diz o mineiro já Estamos em Goiás, mas como diz o mineiro, né? A barra do dia já tá rompendo lá na Cacunda da Montanha O movimento já tá intenso, bom, segunda-feira, né? Febrado é nervoso O pessoal quer evitar o trânsito, sai cedo de casa Os brutos também já estão na perseguição aí Fica aí, parceiro, com essa ideia de limpar o limpo Seguindo dentro, entendeu? Tô querendo ver ele aí Quando não é pra esse cara passar rápido, eles passam Já tá vendo que os caminhões estão se apertando Ele fica ali do lado, ali No caminhão fazendo Firula Radar fixo Limite de 80 Olha que lindo lá Aqui pro lado direito apareceria mais Ótima segunda-feira pra todo mundo Tchutubão Tá acertando aqui que tá meio torto O cara tem gente que não respeita a área urbana, bicho Nossa, os caras passam moendo Radar fixo Limite de 80 Lugar de 60 Os caras passam 200 Abraço pro meu amigo lá O Greladão lá de Anápolis Lá Tamo abrindo o dia aí, hein? Abrindo a segunda-feira Bonito Tamo aqui em Goiás Goiânia Capital das duplas sertanejas Capital dos apaixonados Goiânia já nasce Já nasce tocando violão, viu? Esses miolos, esse centro urbano aí é É praticamente impossível você encontrar um poço Que tenha lugar pra você estacionar Esse horário não, né? Que o pessoal já tá saindo aí Mas De noite mesmo É praticamente impossível Principalmente no domingo, né? Que o pessoal vai descarregar na segunda-feira Então Aquilo fica Cheio Lotado Radar fixo Limite de 80 Valeu, galerinha Vou deixar vocês aí Um abraço Tudo de bom Bom dia Uma boa segunda-feira Uma boa semana E muita saúde O resto Não importa Chega um momento na vida da gente Que a saúde É o mais importante, viu? O resto é só um... O sol tá vermelhando bonito pra cá Tá lindo Show de bola Vamos deixando Goiânia aqui Vamos à Tocantins Hoje dia 20 Dia 30, né? 30 de março 2015 Um abraço, galera Até depois Um abraço